Então, gente, vamos começar a nossa receitinha colocando 4 ovos aqui no meu bolzinho, né? Uma caixinha de creme de leite. Se você já tá gostando, ó, dessa dica maravilhosa aí pro seu almoço, já deixa aquele joinha maroto. Se inscreva no canal e também siga a gente nas redes sociais, né, Bia? Com certeza, siga a gente aí, curta e comenta o vídeo, tá bom? E aí, ó, vamos colocar aqui também orégano, pimenta calabresa, ó, tudo a gosto. Vou colocar pouco, né, gente, porque é ardida, né? Páprica doce defumada. E esse temperinho aqui, ó, vinagrete, vocês já viram falar, gente? Eu amo. Vamos colocar aqui também. E esse aqui que é manjericão. Aí, tá bom. E agora a gente vai nem misturar, ah não, vamos colocar o sal também, né? É, não pode esquecer do sal, né? O salzinho aqui a gosto, ó, se precisar a gente coloca mais depois. Vamos misturar. E agora, gente, reservei nosso molho. Aqui no bol, vamos colocar aqui peito de frango cortado em cubinhos. Tá vendo? Aqui, esse frango aqui só tem uma colher de vinagre, tá bom? E aí, vamos colocar a nossa misturinha aqui. Essa aí tá fácil, né, mãe? Ô, deliciosa para o seu almoço. Vou pegar uma espátula. Vamos mexer. Misturar tudo muito bem, até ficar tudo homogêneo. Prontinho, gente. Agora, vamos colocar na nossa assadeira. Ó, vamos pôr a mussarela aqui. Umas 150 gramas é o suficiente, viu, gente? Quem não gosta de frango, pode trocar por outro ingrediente, né, mãe? Pode, né? Qual você pensaria? É, que eu acho que essa receita combina mais com o frango, né, gente? Então, não sei se daria para trocar também. Eu acho que não. Por causa do molho. É. Ó, a gente dá uma misturadinha assim para entrar lá. Pode misturar no creme também, mas como meu bolho era pequenininho, vocês viram aí, né, gente? Então, vamos colocar aqui. Agora, a gente vai pegar rodelas de cebola aqui, ó. Vamos colocar aqui. Você não gosta de cebola? Não usa. É. Aqui é uma base, né? Por exemplo, se você não gosta de alguma coisa, você pode trocar por outra. É, mas essa cebola aqui deixa o frango bem úmido, gostoso, né? Muito gostoso. E hoje eu estou imaginando que as pessoas vão me perguntar, será que o frango cozinha? Será que não vai ficar cru? E não vai ficar cru, né, mãe? Claro que não. Vai cozinhar no molho, né, gente? A gente vai mostrar tudo para vocês. Tudo que entra cru no forno, sai assado no seu Brasil. Vamos colocar os tomatinhos também, né, gente? Um tomate bem bonito, vocês escolhem aí, para o prato de vocês ficar bem lindo, maravilhoso. Tá bom? É quanto mais grandão, né? Mais lindão. Tudo que é grande é melhor ainda. É. Lindo, ó, gente. Olha, tá bom. Esse aqui a Bia não queria deixar eu comer, e eu vou comer. Porque sobrou, né, gente? Tá meio torto aqui, eu vou arrumar. E agora a gente vem com mais mussarela aqui em cima. Nossa, a receita ficou boa demais. É, lembrando vocês que o forno já está pré-aquecendo a 180 graus, viu? Olha que maravilha, gente. Maravilhoso. Se derrubar no cantinho, você pega e põe em cima de novo. É, eu sempre derrubo, né, gente? Tem jeito. Certo, tá bom? Coloca mais. Tá bom. E um queijo em parmesão, né? É, um queijo em parmesão é bom também. Hum, gente, essa mussarela é gostosa. Hum, difícil achar uma mussarela boa aqui no bairro, viu? Mas ruim pra caramba. Olha que beleza. Agora vamos levar no forno, assim. Não precisa papel alumínio, tá bom? Quando ficar pronto, eu volto com vocês com essa maravilha. Até chá. Até. Olha, gente, o nosso franguinho maravilhoso. Como que ele ficou. Agora a Bia vai tirar um pedaço pra nós experimentarmos. Olha. Que delícia. Um arrozinho branco, uma saladinha de alface. Hum, que delícia. Bora experimentar, né? Olha, gente, tá, hein? Delícia. Bora? Bora. Então, gente, chegou aquela hora boa de provar o nosso prato maravilhoso, né? Deixa eu pegar um franguinho aqui pra mostrar pra você. Ó. Cozidinho. Hum. Mácil. Delicioso. Hum. 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 Delicioso mesmo, hein? Hum. Hum. Então, gente, delicioso, espetacular, maravilhoso, saboroso. Fica muito macio o franguinho, não fica seco. Topzeiro. Faz aí na casa de vocês e depois vocês me contam, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Beijão. Tchau. 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 Tchau.